Eu queria começar aqui falando sobre a questão de Matias Vinha, porque vinha e vem ainda, se Deus quiser. O Flamengo tem tudo encaminhado com o jogador, tudo acertado diretamente com o jogador, o staff do atleta. Os italianos da Roma e Sassuolo estão se ajustando, alinhando sobre a questão de valores. Agora, o Renan Moura trouxe que a Roma não tinha recebido uma proposta oficial do Flamengo. O Flamengo primeiro tratou diretamente com o jogador. O Flamengo tem essa estratégia, o Flamengo vai no staff do jogador. Fez isso com o Léo Ortiz, o Léo Ortiz está pressionando o Red Bull Bragantino para liberá-lo. É provável que chegue a esse acerto do Léo Ortiz, está tudo muito próximo de acontecer. Tem esse acerto sempre com o jogador, com o staff, para depois resolver a situação diretamente com o clube. A vontade do atleta é determinante, a gente sabe, é isso que define o negócio. Tanto a do Léo Ortiz quanto a do Vinha, os dois querem vir para o Flamengo e isso é o mais importante. O Flamengo ofereceu quatro anos de contrato ao Matias Vinha, segundo o Júlio Miguel Neto, nosso amigo, parceiro. O Flamengo queria também desembolsar algo em torno de 7 milhões de euros no máximo, pagamento parcelado. E aí as conversas continuam. Agora o staff do jogador vai para cima da Roma, tentar essa liberação. A Roma estava, segundo a Raíza, Raíza Simplício, está irredutível, não aceita menos que 10 milhões. São negócios considerados encaminhados pelos veículos e os principais jornalistas. Jogadores que querem estar no Flamengo, que querem vir para o Flamengo, mas que é sempre assim, é sempre essa novela e as novelas têm dado bons frutos ao Flamengo agora. Essa do De La Cruz acabou que, por mais que tenha pago a multa, o jogador aceitou, veio para o Flamengo, se acertou. A gente disse que ele tinha, a gente trouxe aqui no canal que ele tinha dito sim ao Flamengo e está aí, já é o primeiro jogador do Flamengo contratado. Então, as conversas entre o Flamengo e o staff do Matias Vinha, que tenta essa liberação na Roma, tenta apresentar esses 7 milhões e ver se a Roma libera, que está difícil, eles querem 10, elas continuam. O Flamengo tem aí já um acerto de bases salariais e tempo de contrato, 4 anos, com o Matias Vinha, o lateral esquerdo, que seria assim, importantíssimo para a gente, porque o Felipe Luiz saiu, se aposentou, e aí o torcedor do Flamengo está inquieto. E aí, contrata alguém, só vai ficar no De La Cruz? Não, gente, não vai ficar só no De La Cruz. Agora, falar sobre esse efeito dominó, até o pessoal lá no meu grupo VIP foi muito bem, esse efeito dominó que está começando no Corinthians, Matias Lohas aí entrando contra o Corinthians, porque não está recebendo pagamento de direito de margem, uma série de coisas, pode gerar outras situações que podem gerar transferban na FIFA. O Corinthians, ainda assim, continua no mercado, querendo contratar. A gente vai falar aqui agora sobre isso. É importante só para desenhar para vocês, para a gente entrar nessa questão. Aí, o Thiago Maia já falou ontem que o Corinthians está se encaminhando para contratar o Thiago Maia e o Fausto Vera viria para o Flamengo. É o problema, são essas informações que estão chegando. Isso aí já tinha sido trazido pelo Sereto. Teve gente que desmentiu o Sereto e acaba que agora a informação do Sereto vai se confirmando. não necessariamente pelo Gabigol, mas tinha coisa envolvida, tinha negociação e oferecimento e tal envolvendo troca de jogadores. Saber se vai acontecer, mesmo se o Flamengo vai aceitar. A Raíza também trouxe que os estudiantes de La Plata demonstrou preocupação com as recentes notícias envolvendo o Corinthians e suas dívidas com o Matias Lohas e com o Argentino Júnior por Fausto Vera. Essa questão do Fausto Vera é preocupante. E aí eu vou explicar para vocês o que deve acontecer. O Flamengo mandaria o Thiago Maia para o Corinthians, o Fausto Vera viria para o Flamengo e temos uma outra informação aqui. E aí o clube teme não receber do Corinthians por Léo Godói e prefere negociar o jogador com o Atlético Paranaense. Então o Flamengo perde uma oportunidade aí. Léo Godói indo para o Atlético Paranaense, excelente jogador. E aí eu explico para vocês o seguinte, a situação envolvendo o Fausto Vera, o Flamengo e o Corinthians trocariam o Thiago Maia por Fausto Vera pau a pau e o Flamengo assumiria a dívida do Corinthians com o Argentino Júnior. Então é uma questão aí que o Corinthians vai empurrando com a barriga e aí renegocia, traz um outro jogador, o outro assume a dívida dele. É uma loucura, cara. É uma loucura. Aí não paga direito de margem, jogador tem que entrar na FIFA para conseguir receber. Olha, eu falo para vocês, eu sinceramente não queria estar na pele de jogador que tem que ir para o Corinthians para receber não. Eu acho hiper arriscado, hiper arriscado. Agora, o Thiago Maia quer ir? Beleza, o Fausto Vera vem, os torcedores estão aprovando aí a troca. Se isso realmente acontecer, que seja o melhor para o Flamengo. Ainda sobre a questão aí para falar com vocês envolvendo o Flamengo e o Corinthians, o Corinthians agora apareceu querendo o Everton Ribeiro, cara. Teve reunião ontem, Flamengo e Everton Ribeiro se aproximaram. O Ribeiro apresentou uma contraproposta que acredita-se. É possível que o Flamengo aceite e cheguem a um entendimento ali. E a chance do Everton Ribeiro ficar no Flamengo, ela existe, é total, é muito grande. O Everton deve continuar no Flamengo. Ele tem menos de 72 horas aí de contrato com o Mengão. Mas a gente sabe que o desejo do jogador é ficar no Flamengo. Ele quer continuar no Flamengo. O Ribeiro quer continuar no Flamengo. Então a gente tem aqui essas variáveis. O Ribeiro quer ficar no Flamengo. Já teve reunião positiva. Aí vem o Corinthians e quer o Everton Ribeiro também. Se não renovar com o Flamengo, vai ficar sem contrato. É jogador livre no mercado. Então a gente quer o Everton Ribeiro. Só que ele já falou que ele deseja continuar no Flamengo. Já está bem encaminhado, já está tendo reunião com o Corinthians. Nem começou a ter reunião ainda. E o Corinthians, pô, é complicado. Ele está pagando nem a marmita, né, meu parceiro? E aí, pô, vai fazer o quê, cara? Aí o pessoal querendo dizer que o Corinthians vai contratar o Everton Ribeiro. Vai contratar o Everton Ribeiro só se realmente ele zerar todas as possibilidades com o Flamengo. Só que aí o Corinthians está querendo oferecer dois anos de contrato ao Everton Ribeiro. Fazer o que o Palmeiras fez com o Bruno Henrique. O Palmeiras ofereceu três para o Bruno Henrique. Mas quando o Corinthians faz esse movimento, acaba que está fazendo a mesma coisa que o Palmeiras fez com o Bruno Henrique. Eu acho que se o Ribeiro chegar ao ponto... Eu acho que não vai chegar nesse ponto. Mas se chegar a esse ponto, dele pegar isso, vou falar, ó, eu tenho aqui dois anos no Corinthians. Vai lá. Obrigado, valeu. Obrigado por tudo. Segue tua vida, tá? O Flamengo não pode ficar aceitando, né, de todo jogador. Pô, o negócio estava bem encaminhado. Chegando perto do acerto. A gente ontem falou, teve a reunião. Aí vem o Corinthians e está interessado. Cara, agora notícia boa. Vamos lá, falar na notícia boa. Contrato aí definido, aprovado, né? O maior contrato da América. O Flamengo hoje tem a maior camisa da América e o maior contrato de patrocínio. A PixBet é a nova patrocinadora Master do Flamengo. Na noite de quinta-feira, o Conselho Deliberativo do Flamengo aprovou de forma unânime, unânime, o novo patrocínio Master. 170 milhões em dois anos, 85 milhões por ano. Ela vai ocupar a região Master aqui do uniforme, né? Parabéns aí ao Flamengo, tá? E aí o BRB passará a ficar aqui na homoplata. Continua parceiro do clube, pagando 6,2 milhões nos próximos três meses. O ABC da construção, que ocupa o espaço no short, passou de 6,3 milhões para 7,1 milhões. Com os aumentos nos patrocínios, a camisa do Flamengo passa a valer 225,8 milhões, tá? PixBet, 85 milhões por ano. Adidas, 69 milhões por ano. Mercado Livre, 21,5 milhões por ano. SIL, 12 milhões por ano. ABC, 7,1 milhões por ano. BRB, 6,2 milhões. TIM, 5 milhões. Assiste Card, 20 milhões, né? Então o Flamengo aí chegando a esses números aí avassaladores, né? É o maior clube da América em patrocínios. Ainda tem o Neto, né? Que falou que o Corinthians era o time que tinha o maior patrocínio, maior torcida. Maior tudo, né? Maior poderio de marketing, de engajamento. Olha, eu vou falar para vocês. É só rindo mesmo, né, cara? Só rindo porque... Eu vou falar a verdade para vocês, cara. Esses caras, eles sabem. Eles sabem a realidade. Eles jogam para a galera para ganhar engajamento. Não é possível, cara. Como é que pode falar que o Flamengo... Que o Flamengo tem menos engajamento, menos patrocínio que o Corinthians. A realidade está aí, viu? Está vendo? Olha só. Estão passando vergonha, né? Bem, vamos lá. Eu vou começar aqui falando sobre o atacante do Flamengo. Cara, um dos mais promissores, uma joia. O Marcos Marinho tinha falado aqui no programa Olho no Lance, que a gente faz terças e quintas às 11 da manhã. Ele tinha falado que o Flamengo muito provavelmente negociaria o Peterson, que é uma grande joia do Flamengo na base. Negociaria com algum clube do Brasil para ele ganhar rodagem. Então, o Atlético Paranaense tem conversas, segundo o Vinícius Furlan e Thiago Marquezine. O Atlético Paranaense tem conversas para contratar o atacante Peterson. Peterson destaque na base do Flamengo. Recentemente, o jogador de 19 anos despertou interesse de clubes da MLS e do futebol europeu. O Flamengo prefere ficar com o jogador, botar para rodar, ganhar rodagem como fez com o Matheus Gonçalves. A intenção do Atlético é que o Atlético incorpore o time de aspirantes, que disputará o Campeonato Paranaense no início de 2024. E vale lembrar que o empresário dele, o Marcos Marim, cuida também do Wesley e de outros jogadores. Está avaliando tudo aí no mercado. Já falou que tem propostas para chegarem para o Wesley. Tem aí tudo sendo avaliado. E tinha avisado aqui no Olho no Lance que colocaria o Peterson aí num clube do futebol brasileiro da Série A para ganhar rodagem. Está aí a informação do Olho no Lance se confirmando. Outra informação aí interessante para a gente trazer é a negativa do Ancelotti. O Carlo Ancelotti negou a proposta da CBF e renovou com o Real Madrid até 2026. O CBF pode esperar. Pois é, renovou. Ele não vem mais, não vem, não vem, não vem. O pessoal brincando, postando esse vídeo meu do Ela Não Vem Mais. Quem não sabe, esse vídeo é meu. Aquele vídeo famoso Ela Não Vem Mais. Que eu estou brincando, que eu passo zoando os fãs da Lady Gaga na frente do Fasano. Aí esse vídeo viralizou, saiu da caixinha. Foi para tudo quanto é lado. E o pessoal postando lá, o Poetas postou lá no Twitter. E mais uma vez o vídeo lembrado. E o Ancelotti então não vem. E aí a probabilidade, tá gente? Acredite se quiser. A probabilidade de treinadores que podem pintar aí na seleção brasileira. Novamente o nome de Jorge Jesus sendo especulado. E Abel Ferreira, que era aí no caso um técnico que não agradava muito o Edinaldo, o ex-presidente que saiu justamente porque acusava a CBF de esquema, sistema e tudo mais. Criou-se ali uma situação estranha entre eles. Então o Abel Ferreira nunca foi realmente cogitado na seleção brasileira por isso. Agora, o nome dos dois portugueses, tanto Jorge Jesus quanto Abel Ferreira, vem forte aí na seleção brasileira. Eu duvido é que o Jorge Jesus aceite largar a Liga Saudita para ficar no comando da seleção brasileira. Olha, eu vou dizer para vocês, hein? Nunca vi a seleção brasileira tão desvalorizada, tão largada como nos tempos de hoje. Quem diria, né? Ele não vem mais, pois é. E segundo o Júlio Miguel Neto, a Liga Árabe quer contratar mais jogadores de peso na próxima temporada e tem o Gerson como um dos alvos. Vale a gente dizer que a Liga Árabe coloca, colocou o Pedro outro dia na lista de possíveis contratados dos times locais. Então eles apresentam jogadores que eles consideram importantes serem contratados pela Liga Árabe. E o Gerson agora entrou na lista também da Liga Árabe. O Flamengo tem ciência das sondagens e que pode perder o jogador no futuro próximo, tá? Caso chegue uma proposta vantajosa para todas as partes envolvidas. No momento, o passe do Gerson é avaliado em 15 milhões de euros, aproximadamente 80 milhões de reais. E o Meia tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2027, tá? Então, chega o Dela Cruz, sai o Gerson. Eu, sinceramente, apesar do Gerson não estar no melhor momento dele, eu, sinceramente, gostaria de ver, né? Pulgar, Dela Cruz, Gerson, Arrascaeta juntos ali. Pô, que meio campo, né? Pois é. E vale lembrar que na noite da quarta-feira, durante o Jogo das Estrelas, o Marcos Braz se reuniu com o Carlos Leite, empresário do Gerson no restaurante Fratelli, na Barra da Tijuca. Ficaram lá duas horas conversando. O pai do Gerson, seu Marcão, passou a procuração para o Carlos Leite e o mesmo estava reunido com o Braz. Onde há fumaça, pode ter fogo, né? Olha, o presidente da FIFA, o Gianni Infantino, fez as congratulações ao Flamengo pela confirmação no Mundial de Clubes, olha. Parabéns pela classificação ao vice-mundial de clubes da FIFA, Estados Unidos, em 2025. Parabéns, felicidades ao Flamengo. Flamengo no Mundial de Clubes, no Super Mundial de Clubes da FIFA. É muito gostoso a gente ver isso, né? A gente saber da participação do Flamengo em mais um Mundial. Flamengo que já é campeão mundial considerado pela FIFA em 1981. É muito gostoso a gente saber que o Flamengo está garantido em mais um Mundial, um Super Mundial agora, como se fosse uma Copa do Mundo. E justamente em Orlando, né? E lá em Orlando, com certeza, teremos a AZ Carrental dando todo o suporte para a gente, como pode dar para você, não só agora, como também no Mundial de Clubes 2025. Agora uma notícia muito importante. Uma determinação nova aí. A Liga Árabe, a partir da temporada 24, 25, os times da Liga Árabe poderão inscrever até 10 jogadores estrangeiros e relacionar 8 para cada partida. Até 10 e relacionar 8 para cada partida. Com essa medida, as equipes árabes devem chegar ainda mais fortes na próxima janela de transferência. Por isso eles estão olhando Pedro, Gerson, estão todos nessa lista. Tem jogadores que estão nessa lista. O próprio Gabigol, tá? Ninguém confirma, mas eu acredito que possa estar também nessa lista, porque já falaram do interesse saudita no Gabigol, tá? Então tem alguns jogadores do Flamengo que figuram nessa lista aí da Arábia Saudita, que a partir de 24, 25, já no meio desse ano, poderão inscrever 10 jogadores, cada clube, e relacionar 8 por partida. Isso aí vai ser uma revolução. Os times árabes vêm fortes.